Se liga novinha na dança que eu vou fazer A dança do momento vem comigo Aprender e as inimigas vão pirar Quando você começa o duelo bate bumbum Um, dois, três, vai começar Se prepara Um, bote a mão no joelhinho Dois, desce bem devagarinho Três, o duelo vai começar Aumenta os paredes, um quinto, meu café Elas vão ter que Um, bote a mão no joelhinho Dois, desce bem devagarinho Três, o duelo vai começar Aumenta o paredo que no meu grave Elas vão ter que entourar Quero ver Bumbum, bum, 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 bum A vez de fazer o duelo, hein? Bate o bumbum no chão bem direitinho, vem Se ele cair novinha na dança que eu vou fazer A dança do momento, vem comigo aprender As inimigas vão pirar quando você começar O duelo bate o bumbum, um, dois, três, vai começar, vem Um, bote a mão no joelhinho, dois, desce bem devagarinho, três, o duelo vai começar Homem, paredão que no meu grave elas vão ter que dourar, vem Bate a mão no joelhinho, dois, desce bem devagarinho, três, o duelo vai começar Homem, paredão que no meu grave elas vão ter que dourar, se prepara, hein? Bumbum, 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 bumbum no chão, ai Bumbum, 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 bumbum no paredão, bumbum, 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 bumbum Bumbum, bumbum, bumbum no chão, bumbum, 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 bumbum no paredão Bumbum, 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 vê se faz melhor, se tu não aprendeu Tu vai ficar na pior Eita menina, tu arrasou, hein morena? A lourinha fez bem direitinho, vocês estão de parabéns Arrasaram junto com a rabo de vaca, sucesso do Brasil Bumbum, 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 bumbum no chão, vai Bumbum, bumbum, bumbum no paredão, bumbum, 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 vê se faz melhor, se tu não aprendeu Tu vai ficar Aprendeu? 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 Aprendeu?